O Emporio do Cerrado, uma rede comunitária de agricultores, familiares, extrativistas e pescadores, vai apresentar pela primeira vez os produtos da mais importante feira do setor de produtos orgânicos e naturais dos Estados Unidos. A repórter Priscila Machado conversa agora com o diretor do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor e tem os detalhes dessa participação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Ao todo, 10 cooperativas de agricultores familiares de todo o Brasil vão estar presentes na feira e eles contam com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem explica para a gente é o diretor Arnaldo de Campos. Que produtos brasileiros vão estar presentes nessa feira? São vários produtos. Produtos dos nossos biomas. Nós vamos ter produtos da Amazônia, como a castanha do Brasil, produtos do Cerrado, como o Baru, vamos ter produtos da Caatinga, como o Umbu, nós vamos ter produtos do Sul, do Brasil, são sucos, cachaça brasileira. São vários tipos de produtos que são orgânicos e produzidos de forma sustentável. E como a participação nessa feira pode impulsionar as exportações dos agricultores familiares brasileiros? A ideia é acessar novos mercados. Nós acabamos de voltar da Alemanha, onde aconteceu a maior feira de produtos orgânicos do mundo, com cooperativas de agricultores familiares. Agora estamos nos Estados Unidos, que é o maior mercado de consumo e é onde está a maior fatia desse mercado para os nossos empreendimentos. Onde temos um grande potencial de aumentar o faturamento das nossas cooperativas, acessando novos mercados, novas empresas, novas indústrias, que desejam um produto brasileiro, que é um produto cada vez mais interessante no mercado internacional. Agora, além do apoio para a participação nessa feira internacional, o MDA também tem ações de capacitação desses agricultores aqui no Brasil? Exatamente. O Ministério se preocupa com a qualificação desses empreendimentos. Exportar exige conhecimentos específicos. É a legislação do país, são informações que precisam constar nos rótulos dos produtos, uma série de procedimentos que precisam ser feitos para conseguir acessar esse mercado. E a nossa iniciativa é de qualificar esses empreendimentos para superar esse desafio, superar essas barreiras e com isso acessar novos mercados, ampliando a renda dessas famílias. Muito obrigada pela entrevista. Madeleine, ao todo, mais de 14 mil famílias participam das cooperativas que estão presentes nesta feira nos Estados Unidos.